E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui ao The Sims 3 Vale do Dragão. Estamos aqui de novo com a nossa querida Jade Nerfam conversando com o seu dragãozinho. No vídeo anterior, galera, a gente aplicou, colocou aquele lote novo, Feira Renascentista, e eu pensei que a gente ia encontrar ovo de dragão negro lá. Infelizmente, não é assim que ocorre, galera. Andei pesquisando bastante, e parece que nós temos que conversar com o nosso dragão, e parece que ele se transforma num dragão negro. Porque automaticamente, ao você comprar a Feira Renascentista, você desbloqueia essa transmutação, né? Foi o que eu entendi. Então, a gente tem que conversar bastante com ele. Agora, sobre o que, eu não sei. Então, bora conversar. Nossa, tá uma sujeira danada essa casa, hein? Que isso? Vai, conversa aí. Ela tá só interessada em fazer a faxina da casa. Eu quero que ela converse, porque, olha, estamos na lua cheia. É, água cheia. O negócio tá tenso. Começa a ficar tudo brilhante, assim. Deixa eu ver. Falar com o dragão sobre o carisma, brincar com o dragão, voar, alimentar. Como é que eu sei se ele tá com fome? Eu nunca sei se ele tá com fome. Seja a alma da festa, eu não sei o que seria isso. Vou invocar alguém novo. Como é que seria isso? Vamos testar tudinho agora. Deixa eu ver como é que é isso. Eita. Olha só. Amigável. Falar sobre... Sei lá. Entusiasmar-se com animais. Vocês viram que com o dragão eu tenho o poder de tá sumonando outras pessoas, né? Então ela sumonou esse cara aqui, o tal de Fim Dolan. É legal, interessante. Olha só. Seja a alma da festa. Lançar encantamento em runas em Fim Dolan. Vamos ver o que é isso. Eu, hein? É cheia dos poderes mágicos ela, hein? Muito bem. A carinha tá com sono, quer dormir. Conferir grupos sociais. Colocar dragão no inventário. Não. Outra coisa que eu descobri é que tem um lote aqui na frente da casa dela é que tem um outro ovo. E eu vou lá agora com ela pegar o ovo. Não sei que cor vai ser o dragão. Invocar um amigo. Invocar alguém novo. Agora ela tá conversando. E a chata dessa zumbisa aqui, ó. A zumbisa chata aqui. É Magela Shanahan. Chata pra caramba, mano. Tá louco. Então, eu sei que tem aqui, ó. Aqui na frente da casa dela tem isso aqui. É um mausoléu. É um cemitério. Em frente de casa, cara. Que loucura. E eu vi aqui, que eu tava dando uma zoiadinha. Tem um ovo aqui, ó. Vou pegar. Pegar ovo. E se ela falar com o ovo? Quem tá tocando essa música, cara? Eita nóis. De onde será que tá vindo essa música? No cemitério? Ó lá. É daqui, ó. Eita nóis. Tem um cara cantando aqui, ó. Jeannie Kelly. Mas chega de música. Chega de música. Cadê ela? Ela foi lá. Ela pegou o ovo. Falar com o ovo. Paradox. Conversar sobre o peio. Fofocar. Sobre o amor do fogo. Eita, mas essa musiquinha aí tá enchendo. Beleza, beleza, beleza. Agora vamos pegar o ovo e colocar aqui. Será que dá pra pegar assim? Não, não dá. Falar com o ovo. Contar vantagem sobre existencialismo. Vamos ver. O que a gente faz. O que vai acontecer? Agora é aguardar, galera. Já conversou com esse ovo bastante. Vamos aguardar pra ver o que vai nascer aí. Ih, tá nascendo. Ai, meu Deus do céu. É o dragão verde. Agora ela tem o roxo verde. Que massa, mano. Dar o nome ao dragão verde. Mais um dragãozinho pra vocês colocarem nome, né? Já temos dois dragõezinhos agora. Agora é falar com o dragão sobre jardinagem. Colher. Esse dragão verde, pelo jeito, tem a ver com a natureza, né? Colher plantas. Invocar tesouro. Ui, que legal. Vamos ver o que dá aqui. Invocar tesouro. Ih, o dragão foi dormir. Ué. O que que ocorre? O bichinho... Tá mal ele, hein? Alimentar o dragão verde. Que bonitinho. O que tá acontecendo? Ah, não. Ela não pagou as contas. Ai, ai, ai. Agora que ela ficou sem sofá direto. Direto, agora. O que mais você vai levar, meu filho? Meu Deus. Ah, não. Meu Deus. O que que ele levou? Eita, o que que ele levou? Eu pensei que ele ia levar a privada, cara. Na boa. Vai embora. Tchau. O que que tá acontecendo aqui? Pagar contas? Vamos pagar as contas, senão a gente tá ferrado. Mandar carta de amor. Mandar um presente para um amigo. Aceitar o presente de um amigo. Tenho presente. Eu sei que você tá cansada. Nossa, fazer o que, né? O bicho tá pegando aqui. Tá tenso. Tá. Bom, vamos ver aqui o presentinho que eu ganhei do Leo Sims BR. Você recebeu um presente exclusivo do The Sims 3 Sobrenatural. Achei que seria bom para você receber uma coisa empolgante. Aproveite uma coisinha especial de mim para você. É claro que eu não tô pensando em receber, mas se um presente aparecesse na minha caixa de correio, eu não devolveria. Aceitar. Vamos aceitar. Que beleza. Vamos ver aqui. Você recebeu o Elixir Sobrenatural. Poderoso soro da melancolia. O perfeito antídoto para a diversão ou curtir a companhia de outros. Quer enviar um presente de volta? Cara, eu até gostaria, mas o problema é que eu não tenho nada aqui agora nesse momento. Você sabe, né? Tá pobre ela. Tá 173 simônios só, mas eu vou mandar. Aliás, eu tô devendo um presentinho para o Leo já da Samantha Blake, se eu não me engano. Eu vou mandar. Juro que eu vou mandar. Tá bom? Obrigada, Leo. Super beijo para você, cara. Olha, ela ganhou um Elixir aqui. Bonito. Muito bem. E a nossa amiga tá muito cansada, extremamente cansada. Conseguimos um dragãozinho novo. Agora temos o dragão verde. Falta o dragão vermelho e o dragão negro. Sendo que o dragão negro me disseram que... Me disseram não. Eu dei uma pesquisada e parece que você tem que conversar com o seu dragão e ele se transforma. Mas aí que tá. Não sei como e o que conversar com o dragão. Se você souber como fazer para conseguir o dragão negro, coloca aí nos comentários para mim, por favor, gente. Tá? E eu vou continuar em busca do dragão negro. Ok? Então, é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo.